Salve galera, tudo belezinha? Vamos pra mais um cortezinho top aqui pro nosso canal do Palmeiras O Verdão venceu ontem o América pelo Campeonato Brasileiro Que foi o campeão simbólico do primeiro turno Por um lado isso é bom né galera, Palmeiras é líder, mas por outro Nada a ver ser campeão simbólico do primeiro turno né Palmeiras tem 4 pontos de vantagem sobre o vice-líder Corinthians e o Galo né O Galo e o Corinthians tem 32 pontos ganhos, o Verdão tem 36 Palmeiras enfrenta no próximo final de semana já o Inter né, Internacional Isso no Allianz né, então Palmeiras tem tudo pra vencer e torcer aí pro Corinthians e Atlético Mineiro Empatarem pra abrir mais 2 pontos de vantagem Galera, quero estar dando os créditos aos canais ESPN, o link tá aqui na descrição Deixa o seu like aí pra nos fortalecer Você que não foi inscrito, se inscreva em nosso canal, dá essa moral pra gente e bora pro vídeo Assume que isso aí aconteceu Ele assume agora, depois que ele foi criticado Ah, mas... Sorte todo mundo tem, certo? Não, mas você vê um problema... Os competentes tem sorte, os times Sim, mas a gente já viu times inferiores que jogam menos e contam de fato com o dia ruim do seu adversário e vencem e tá tudo certo Não vi uma grande celeia, um problema, nossa o Abel quis não reconhecer... e ele até na mesma coletiva que ele fala sobre a sorte Também fala sobre o São Paulo, que é um time difícil de ser batido, que teve os méritos Ganhou o primeiro jogo jogando melhor Ele deu essa... pra mim foi mais uma alfinetada ontem jogando, ó, vocês decidem o que for Ele ficou incomodado com algumas críticas que recebeu por causa do discurso que ele teve depois de ter sido eliminado pelo São Paulo nos pênaltis E agora parece que ele vai falar sempre disso aí Mas é legal, foi bem humorada, né, a reação dele Que essas críticas, na verdade, foram mais um disse-me-disse Chegaram lá na coletiva, Rogério, o Abel falou que o São Paulo ganhou na sorte Não foi bem assim O Rogério falou, é, eu já tive sorte outra... não é a primeira vez que eu tive sorte Porque eu já tinha passado por ele quando eu treinava o Flamengo, né? Isso, Supercopa, os pênaltis também O Rogério morde a isca, vai ali, mas não foi bem Ah, o Abel resumiu a classificação do São Paulo ao fator sorte Não foi isso que ele disse E ontem, a vitória do Palmeiras não passou só pelo fator sorte O Palmeiras foi melhor, teve mais posse de bola, finalizou mais Poderia ter sido mais efetivo, como o Pratos ressaltou Falta ao Palmeiras ainda essa fome, essa ambição de matar o jogo antes O Palmeiras tem qualidade, tem potencial e tem criado pra isso Agora, com o Lopes, com o Merenteel, mais opções de ataque Pode ser que o Abel consiga resolver Não chega a ser um problema, mas é algo que em jogos maiores, em jogo de libertadores Pode fazer falta Você deixar de matar contra um Galo, contra um Flamengo Isso daí, geralmente, vai te penalizar mais do que num jogo contra o América ou Cuiabá Vamos também conhecer a análise do amigo Elton Serra Pra falar sobre essa fala do Abel Ferreira Foi sorte, não foi sorte E o curioso, amigo Elton É que o América não faz boa campanha no Campeonato Brasileiro Está na zona do rebaixamento Na Copa do Brasil, sim, foi muito bem contra o Botafogo E o Abel elogia o Wagner Mancini Diga lá, Elton Serra É, e ele faz questão de dizer É minha opinião, né? Opinião do Abel Ferreira Aí a gente tem que respeitar a opinião de cada um Mas acho que também tem que... É questão de crença Acho que como cada um crê com relação Às situações dentro do futebol O Abel fala muito em sorte também O Rogério já é mais pragmático nesse sentido É, e eu acho também que é uma visão de futebol que ele tem Do lado do Palmeiras Você pode achar que o lance do Ademir foi sorte Mas do lado do América não é azar É um erro técnico, né? É um erro onde o Ademir Ao invés de usar ali, talvez a sola do pé Pra tentar escorar a bola Ele usa a parte de dentro e a bola vai pro outro lado Aí não é azar do Ademir Aí ele tomou a decisão errada O Juninho, que perde o gol daquele no final Os estreantes podem ser personagens Ou o Gustavo Scarpa, talvez o grande personagem Porque fez aquele golaço Mas teve uma jogada também horrorosa E furada maravilhosa Mas garantir os três pontos Isso é o que vale, né? Mais participações em gols que asseguram vitórias do Palmeiras em 2022 Olha aí, olha a fera aí Gustavo Scarpa, nove Com cinco gols e quatro assistentes Tá jogando muita bola Rafael Veiga, nove também Com sete gols e duas assistências Hoje, ontem, não foi uma noite tão boa, né? Autor do gol da vitória contra o América Mineiro Gustavo Scarpa, o homem do skate Do cubo mágico Do leite condensado E dos belos gols Bate bem na bola, né? O Gustavo Scarpa E ontem, eu estava assistindo ao Sport Center Com o grande Edu Elias E com o Rodrigo Bueno E o Rodrigo Bueno E o Rodrigo Bueno disse o seguinte Essa jogada do Scarpa lembrou muito Robben Olha Arjen Robben Sem clubismo, né, Rodrigo Bueno? E a primeira vez que eu vejo o Bubu e o Rodrigo Bueno lembrar de um holandês Nunca teve isso Foi uma coisa rara mesmo Aquele chamado pé trocado, né? Agora essa aí lembrou... Essa aí lembrou quem? Essa aí lembrou... A jogada do gol lembrou o Robben Essa aí lembrou quem, Prats? Fala aí Boa pergunta Cuidado que você vai falar, hein? Não, foi meio Nilson essa, hein? Agora o... O Abel Tá na história do Palmeiras o Nilson, tá? Ajudou muito Copa do Brasil 2015 Eu nem tenho ideia o quanto ele ajudou O Abel, mas assim O crescimento do Scarpa chama muito a atenção O Scarpa é um jogador que a gente já comentou aqui Não vai ficar, né? Pro ano que vem Mas o Scarpa não teve em nenhum momento assim Queda de produção Não dá nem pra gente ligar E muitas vezes há uma ligação que é injusta, né? Com o jogador que vai sair dali a 4 ou 5 meses Parece... Ah, ele tá jogando pior porque ele tá pensando em sair Nem sempre é isso Ele tá jogando pior porque muitas vezes ele piora tecnicamente Há uma queda de produção que muita gente passa Uma queda técnica O Scarpa não O Scarpa muitas vezes assumiu um protagonismo Que já foi do Veiga há pouco tempo O Veiga teve problema de contusão Também sofreu com Covid Ficou fora de alguns jogos Perdeu algumas semanas de treinamento Isso pro Veiga certamente faz muita diferença Mas é o momento do Palmeiras Quando o Palmeiras perde o Veiga Naquela contusão contra o Atlético Houve uma preocupação muito grande Como o time vai responder agora? O Veiga é um condutor desse time, né? Estava fazendo muitos gols Participava das jogadas de gols do Palmeiras Entrou o Scarpa E a ausência do Veiga não foi sentida O time reagiu muito bem porque o Scarpa entrou muito bem no time Eu acho que inclusive os dois, Gustavo, são os melhores jogadores do primeiro turno do brasileiro O Scarpa e o Gomes Fizeram um primeiro turno muito bom E o Scarpa a partir do meio do primeiro turno Eu acho que o Scarpa e o Gomes estão ali com um empate técnico Se a gente parar pra pensar Quem foi muito bem pelo Palmeiras no primeiro turno O Scarpa entra em uma situação que era adversa Para substituir um jogador que era um dos melhores do país Como é o Rafael Veiga E entrou muito bem Tem realmente comandado o Palmeiras em muitos jogos Com bola parada Com bola em movimento Batendo na bola Encontrando espaço E fez mais um golaço ontem Gostei dessa Gustavo Scarpa e Gomes Os melhores do Palmeiras no Brasileirão Mas eu tenho uma pergunta Um pouco mais complicada pra você Qual a nota de Gustavo Scarpa no jogo de ontem Vitória de 1 a 0 com um golaço Calma Um golaço e uma furada Você quer dar a nota antes de Prats? Deixa o Prats Eu confio nele Eu confio nele No bom senso 7,5 7,5 Uma boa nota Uma nota A furada não mudou nada A furada não mudou nada Sem a furada seria 8 Talvez 7,75 Furada podia ser outro gol É porque a entrada do Scarpa Teve um impacto muito grande no jogo Ela influenciou totalmente A maneira que o Palmeiras cresceu Na partida dali em diante Como falou bem o Elton A marcação do Éder Que era quase que individual no Rafael Veiga Ela não fez mais sentido Porque o Scarpa saiu de uma faixa que o Éder marcava pelo meio Para sair muito para o lado direito Então o Scarpa também bagunçou a marcação do América E fez o gol que fez Então assim O Scarpa em campo mudou o jogo para o Palmeiras ontem E ajudou o Palmeiras a vencer Se ele faz esse gol Que ele acabou furando Estaríamos falando também da assistência Jogadaça de Lopes na sua estreia Mas houve a jogada Sim O passe é muito bom Mas não sai o gol Escapa do 6,5 Critério bola de prata Mas você ontem Hoje é sexta-feira Se solta Não, mas É sextou Você está amargo Espera aí Deixa eu ver que horas são Não, não Tirei o óculos 9,46 Quando você falou se solta Eu queria ver a imagem de novo do apresentador Maravilhoso Aquilo é a grande imagem do dia até agora Para mim é Vamos fazer ao vivo Fazer ao vivo Então vai Vai A ginga Tal Isso aí Tal Soltando Vamos repetir a pergunta Soltando A nota de Gustavo Scarpa Aquele bolaço Bem solto Isso Soltou Olha lá Agora Isso no grupo vai ser uma festa No final de semana já tem uma fruta lá Já subiu o sonho Isso lá no grupo vai ser uma festa Relaxamento Então o contexto do jogo Um 6,5 está ótimo Fez o gol da vitória Mas 7,5 na bola de prata É o jogador que arrebenta Que não foi o caso A gente já viu o Scarpa jogar até mais do que jogou antes Você está muito influenciado pelo professor Celso Unzel O professor Celso segue esse critério Aqui no F360 A gente é mais, né Relaxado No ritmo do reggae Elton Fale um pouco por favor de Gustavo Scarpa Tem torcedor do Palmeiras que está triste Gustavo Scarpa vai para o Nottingham Forest Bicampeão, né Da Liga dos Campeões da Europa Mas faz tempo, né E... Mas ainda tem uns meses aí Para ajudar esse verdão aí O Elton Gosto de vocês assim Soltinhos, hein Assim como Lá no grupo ele gosta Eu conheço a figura É, adoro Adoro Literalmente a figura Mas O Scarpa vai jogar com o Lingard, né Que foi anunciado inclusive pelo Nottingham Forest Ontem Vai jogar aí com o ex-Manchester United Que assinou com o Nottingham Forest E talvez até disputa em posição Porque o Lingard também joga ali Numa faixa um pouco mais central Mas é um jogador que Até dando minha nota logo, viu Tô entre um e outro aí, viu Abel Ficou com nota 7 Foram 34 minutos em campo E o cara decidiu o jogo Ele fez o gol da vitória do Palmeiras E... E... Ações com bola no ataque Inclusive Muito mais do que o Rafael Veiga Justamente porque teve um pouco mais de espaço Quando foi pro lado do campo Então acho que foi um jogador importante E tem sido sim Um jogador importante nessa temporada Acho que o compromisso dele não mudou Isso é muito importante, né Ele é um jogador profissional Ele precisa dar um recado Inclusive pro próximo clube dele Certamente o Nottingham Forest Assim que começar a temporada E as lacunas forem aparecendo Vai começar a observar mais Como tem jogado o Scarpa E ele precisa também Dar satisfação Não só ao Nottingham Forest De seu profissionalismo De chegar lá em janeiro Já pronto pra jogar Mas também Uma satisfação Ao torcedor do Palmeiras O Palmeiras que Fez com que a carreira do Gustavo Scarpa Não fosse pra um caminho diferente De ser um jogador Que caiu no ostracismo De repente sendo emprestado Pra vários clubes Das séries A e B Do Campeonato Brasileiro Isso é fruto de um trabalho dele também De um entendimento do jogo E eu acho que o Abel Ferreira Também tem essa influência Começando como ala esquerda Jogando com o Abel E não reclamando Jogando de ponta E depois tendo paciência Pra ocupar o espaço Onde ele consegue jogar melhor E eu acho que até ele saindo Dessa faixa Onde ele se acostumou a jogar Ele desenvolveu melhor O seu futebol Um dos grandes nomes Um dos grandes nomes Do Campeonato Brasileiro Certamente A final da Libertadores Inclusive jogou lá Pelo lado esquerdo Contra o Flamengo Podia ser Até o jogador Que o Prati citou Na final da Copa do Brasil De 2015 Se fizesse isso O Rodrigo Bueno Falaria que era o Robin Mas é uma característica dele também Do Scarpa Deu um pouco de espaço Ele olha pro gol Esse lance aí Por trás do gol A gente vai pegar uns 10 Do Scarpa Só nessa temporada Não só de gols Mas de finalizações É uma característica dele Deu espaço Ele bate muito bem na bola Mas eu estou com o Rodrigo Bueno Lembrou o Robin sim E o senhor também está amargo hoje Se solte Elton Serra Se estou Faltou o Elton se soltar Vai se soltar Vai se soltar É isso aí galera Lembrou ou não lembrou o Robin Deixa aqui seu comentário Escarpinha aparecendo muito bem aí né Rafael Veiga dando aquela sumida Nos últimos jogos Mas é normal a oscilação de um jogador né O bom é que tem o Scarpa Que substituiu a altura O Veiga A altura ele na verdade Ele teve melhor na ausência do Veiga né Ele teve melhor que o Veiga Após o Veiga ter voltado aí Mas faz parte É uma pena né O Palmeiras perder um jogador Tão talentoso como esse E ainda mais de graça né Pelo jogador não querer ficar Pelo jogador ter um sonho de jogar Fora do Brasil É O Verdão Líder do Campeonato Brasileiro Quatro pontos Precisa torcer aí no final de semana Pra um empate Entre os dois vice-líder né Se o Corinthians Final de semana Palmeirense Vai torcer pro Corinthians Vai torcer pro Corinthians Empatar esse jogo lá né E pro Galo E aí o Verdão Vai poder abrir Mais dois pontos Ficando seis pontos Já encerrar o primeiro turno Com seis pontos de vantagem É uma Boa vantagem É uma Oh Como diria o Pascoalzinho Oh Uma vantagem Extraordinária Aí pro Verdão Caso consigam encerrar O primeiro turno Que ainda falta um jogo né São 19 19 jogos Por cada turno Palmeiras Palmeiras conseguiu encerrar Com seis pontos Aí meu amigo Aí já era Seis pontos É muita coisa Muita coisa mesmo É pro vice-líder Encerrando aí O primeiro turno né Não é lá Aquela vantagem de nove De doze Mas é muito difícil Você abrir doze pontos Já no primeiro turno né Eu não lembro se Já teve algum campeonato aí Que abriu nove É e tá pendendo né Tá pendendo muito Estaria pendendo Se o Palmeiras não tivesse Se eliminar da Copa do Brasil É de Palmeiras Dar uma focada maior No Brasileirão né Porque até o momento A gente não viu assim Ah o Palmeiras É Dedicou mais energia Ao Brasileirão Do que as outras competições Na verdade Tem sido Um pouco ao contrário né O Palmeiras Tava levando o brasileiro E se dedicando Ao máximo A Libertadores né E a Copa do Brasil A Copa do Brasil Até então Não tava tendo a necessidade né Teve contra o São Paulo Mas na Libertadores A gente via É nítido Que o Palmeiras Mesmo com o jogo Matado Mesmo com o jogo Vencido Praticamente O Palmeiras Gastava muita energia Na Libertadores E vai gastar né Já mês que vem Daqui Dez Doze dias Treze dias Eu acho Não É uns quatorze dias Por aí O Palmeiras já tem O galo Pela Libertadores Então esses dois jogos aí Vai Exigir Muito né Muito Dos jogadores Tomara que o Verdão Passe O galo Tá numa fase Horrorosa né Horrorosa O galo Conseguiu ser Amassado Pelo Cuiabá O poderoso Cuiabá Ontem O galo Escapou De não perder lá Escapou Os caras Conseguiram tirar Duas bolas Em cima Da linha Em cima Da Em cima Da linha Do Cuiabá Incrível isso né O Cuiabá Teve mais finalização Que o galo Qualquer um Dos cinco aí Vai ter mais finalização Vai amassar O Cuiabá Era Era pra ser assim né Entre Flamengo Palmeiras É Quem Que Atlético Paranaense O galo Era pra amassar lá Mas não conseguiu né Esses outros aí Vai chegar lá em Cuiabá Lá em Cuiabá Aqui em Cuiabá Onde eu moro E vai Amassar o Cuiabá Galera eu vou encerrar Por aqui Mais uma vez Eu quero dar os créditos Aos canais ESPN Link na descrição Deixa o seu like aí Pra nos fortalecer Tô ruim da gripe ainda aí né Galera Deu pra perceber Deu pra ver Tchau